As imagens mais recentes da missão Júnior em Júpiter incluem visuais de tempestades e vórtices gigantes no mundo dos gigantes gasosos, em detalhes surpreendentes. Um novo lote de imagens chegou recentemente à Terra da JunoCam, a câmera de luz visível a bordo da espaçonave Juno. A câmera oferece visuais deslumbrantes de Júpiter desde a chegada da espaçonave em 2016. Cientistas e entusiastas de imagens atuam como uma equipe de imagens virtuais da câmera, participando das etapas principais do processo, fazendo sugestões de áreas de Júpiter para tirar fotos e fazendo o trabalho de edição de imagem. Algumas dessas imagens são editadas por Kevin Gill e mostram algumas das tempestades gigantes de Júpiter. E você sabe qual o tamanho dessas tempestades? De acordo com o Instituto 7, essas imagens podem ter o tamanho maior do que da própria Terra. Ou seja, possuem mais de 12 mil quilômetros de largura. Só para constar, pessoal, essas imagens aqui, algumas estão no tom de azul, puxado para o cinza, outras em tom de vermelho, amarronzado, mas é porque essas imagens são coloridas aqui na Terra. Geralmente elas são tiradas fotos em preto e branco e só quando chega aqui que ela recebe a colorização. Nessa imagem aqui que você vê Júpiter praticamente inteiro, é porque a câmera da Juno estava consideravelmente longe do planeta para conseguir tirar essa foto tão grande assim. Porque Júpiter é o maior planeta do Sistema Solar e para tirar essa foto, a câmera tinha que estar muito longe do planeta. Você pode encontrar todos os dados brutos e mais uma galeria de imagens processadas de pessoas ao redor do mundo no site da JunoCam, que vou deixar aqui na descrição. Se você gostar desse tipo de imagem, depois você dá uma passada lá. Esse artigo está aqui na descrição e eu vou deixar para você ler ele completo. Ele está em inglês, mas não é nada que o Google Tradutor não possa te ajudar. Meu nome é Diego, daqui do Imaginário Curioso, e eu te espero no próximo vídeo. Tchau!